Foi o ano. Primeira parte de domínio do Estrela da Amadora, mas uma das melhores ocasiões de gol que pertenceram ao Sporting. Logo aos 3 minutos, Sapinto poderia ter marcado, mas falhou a beleza de Paulo Santos. O Estrela apresentou uma frente de ataque com 3 elementos, Renato Gaúcho e Paulo Ferreira. A defensiva do Sporting raramente cometeu erros nas marcações. Aos 23 minutos, lance individual de Sapinto, mas mais uma vez a comprometer a jogada devido à finalização. Minuto 31, mais uma oferta de Sapinto a Jordanov, que o búlgaro desperdiça com um péssimo cabeceamento. A finalizar o primeiro tempo, Jordanov deixa escapar o gol do Sporting. O remate falhado de Jordanov, em situação privilegiada. Na segunda parte, o Sporting tornou-se mais agressivo e poderia ter adquirido vantagem no marcador se este gol de Pedro Martins não tivesse sido invalidado. Aliás, uma decisão incorreta do árbitro auxiliar de Isidoro Rodrigues. Repare na repetição. No momento do passe, Pedro Martins está em posição legal atrás da linha defensiva do Estrela da Amadora. Logo a seguir, depois de um excelente trabalho de Dominguez, Sapinto acerta em cheio no poste. Até que, já em tempo de compensação, o Sporting vai chegar ao golo da vitória, marcado, inevitavelmente, por Sapinto. Excelente o trabalho de Jordanov, colocando a bola na frente de Sapinto, que, em posição legal, fez o único golo da partida e que valeu a vitória do Sporting. O quarto golo de Sapinto no campeonato, minuto e meio depois do tempo regulamento.